A gordura trans, muito utilizada pela indústria de alimentos, está com os dias contados no Brasil. A partir de 2023, a substância presente em biscoitos, sorvetes, massas instantâneas e até na pipoca de micro-ondas será banida dos alimentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 mil pessoas em todo o mundo morrem por ano por doenças associadas ao uso de gordura trans. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou regras que serão implementadas a partir do ano que vem. Até mesmo os produtos importados deverão estar livres da substância. Por um lado, tem o poder de tornar o produto mais crocante e até aumentar o prazo de validade. Mas, por outro, está associado a doenças do coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças associadas ao uso de gordura trans. De acordo com a resolução da Anvisa, em 2021, a indústria de alimentos deverá cumprir o limite de 2% de gordura trans sobre o TO de gordura total do produto. O mesmo percentual vai valer para os óleos refinados. Já a partir de 1º de janeiro de 2023, o ingrediente gordura parcialmente hidrogenada, principal fonte da gordura trans, será proibido no país. Enquanto o produto não é banido da indústria de alimentos, esta nutricionista dá algumas dicas para que o consumidor possa evitar a gordura trans. Preferir utilizar alimentos in natura e minimamente processados e fazer as preparações na nossa casa, consumir alimentações que não sejam prontas para consumo no nosso dia a dia. Então, optar por alimentos mais naturais.